Salve galera, Fimeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, a gente tá trazendo aquele vídeo pesado, mano E dessa vez o vídeo vai tá monstro, mano, vai tá monstro Eu não sei se vocês lembram do Voyage, que eu pintei o pneu dele com corretivo, tá ligado? Pintei o pneu do Polo também com corretivo Vocês podem ver que sempre tá marcado os pneus Sempre tô pintando com corretivo, mas dessa vez, galera, a gente comprou uma caneta especial, mano Uma caneta que vai mudar tudo, uma caneta profissional que vai ficar monstro Esse canetão já é já pra pintar pneu, mano Esse canetão aqui, ó, vai mudar meu carro, vai ficar estilo drift, mano, estilo drift, mano Pintamos as campanas de vermelho, como vocês podem ver aí nos vídeos aí Pintamos as campanas de vermelho, mano, e vamos pintar esse pneu de branco, vamos deixar top E já vamos deixando seu like, vamos se inscrever no canal, vamos ativar o sininho e compartilhar pra geral, mano Aqui só tá vindo um vídeo pesado, mano, o Voyageiro tá ali, ó, ali na frente, ó Só aguardando o dono, filho O poleiro tá aqui e dessa vez vai ser no polo E em breve a gente vai tá fazendo o Voyage, vai montar o humano, vamos tá fazendo nele Vamos passar aqui, ó, já passei um pouquinho só pra ver como vai ficar Tá ficando top, isso daqui é contra água Água bate aqui, não sai, ele fixa Vamos ver como vai ficar, mano Vamos acompanhando o vídeo aqui, vamos deixar seu like, mano, só vídeo monstro Olha essa campaninha vermelha ali dentro, ó Vocês podem ver que tá vermelha Vai pintar aqui de branco, vai pintar do letreiro Vai ficar monstro, tio, então vamos pro vídeo Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.